Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje trago uma notícia muito boa para o cenário competitivo do Arena of Valor. A partir de hoje irei manter os inscritos aqui do canal atualizado sobre o mundo competitivo do Arena of Valor. Então se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas através desse vídeo, já clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Sempre que tiver uma notícia nova irei trazer para vocês aqui no canal. E para iniciar com o pé direito, hoje trago a grande notícia que muitos jogadores já estavam aguardando. A equipe profissional Pengame acaba de adquirir um time de Arena of Valor. Isso mesmo, agora a Pengame está no Arena of Valor e vai botar fogo nos campeonatos aqui no Brasil. E claro, vai brigar de frente nos campeonatos mundiais. Para apresentar sua equipe de Arena of Valor, a Pengame preparou um vídeo especial. E irei conferir esse vídeo com vocês nesse exato momento. Só to play. Ó, olha o som, as vozes dos heróis. Já conhecemos qual é o jogo, né? Daqui a pouco irei comentar sobre o vídeo, qual foi a ideia que eles quiseram passar. Já conhecemos qual é o jogo, né? Sim. E contra o Westerman. Provavelmente esse é um ano mais ou menos. Show de bola, show de bola, Arena of Vero, Pain Game. E tá aí galera, esse foi o vídeo que a Pain Game preparou especialmente para a apresentação da sua equipe de Arena of Vero. Eu não sei se vocês compreenderam a mensagem desse vídeo, a apresentação, mas eu vou explicar aqui para vocês. Bom galera, a mensagem que esse vídeo quis passar foi que é possível jogar um jogo de nível competitivo em qualquer lugar. Seja esperando o metrô, esperando o ônibus no parque, uma lanchonete, na rua, na sua casa, em qualquer lugar, é possível você jogar um MOBA a nível competitivo. E esse MOBA é o Arena of Vero. Essa mensagem foi passada de uma forma muito bacana, curti demais esse vídeo de apresentação. Desejo para a Pain Game muita sorte e muito sucesso nessa nova etapa no Arena of Vero. Então é isso jovens, vou ficando por aqui. Esse já é o segundo vídeo de hoje. E hoje à noite, às 21h, teremos live aqui no canal. Conto com a sua presença. Até a próxima. Tchau!